Já faz tanto tempo que eu deixei De ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz